A facenda que eu nasci, vovô era retireiro Em criança eu aprendi a prender o gado leiteiro Um dia de manhãzinha, vejam só que desespero Tinha um becerro doente, a ordem do fazendeiro Mate logo esse animal e desinfete o mangueiro Se essa doença espalhar, poderá contaminar O meu rebanho inteiro Eu notei que o meu avô ficou bastante abatido Por ter que sacrificar o animal recém-nascido Nas lágrimas dos seus olhos, eu entendi seu pedido Pus o bichinho nos braços, levei pra casa escondido Com ervas e vencimentos, seu caso foi resolvido Com carinho eu lhe tratava e o leite que o padrão dava Com ele era dividido Quando o fazendeiro soube e chamou o meu avocinho Disse você foi teimoso não matando o miserrinho Vai deixar minha fazenda amanhã logo cedido Aqui no ferro vovô como uma chaga de espinho Mas há sempre alguém no mundo Que nos dá algum carinho E sem grande sacrifício O povo arruma um serviço Ali no sítio vizinho Em pouco tempo o bisseiro já era um boeirato Valente, forte, tronco do mansivo e bem encimado Automóvel do atoleiro Ele tirava os cunhados Por isso na redondeza ficou bastante afamado Até que um dia noitinha Um homem desesperado Gritou pedindo socorro Seu carro caiu no povo Seu filho estava apressado O carro da ribanceira O boi conseguiu tirar O seu filho estava vivo O seu pai disse a solução Qualquer que seja a quantia Esse boi eu vou comprar Eu disse ele não tem preço A razão vou lhe explicar A bondade do povo Veio seu filho salvar Este melhor e valente É o bisseirinho doente Que o Senhor mandou matar O que é o bisseirinho doente 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 Obrigado.